Então, com isso, hoje a situação se agravou, aumentou o número de invasores, tanto madeireiros como também garimpeiros, que estão a serviço de mais ainda, mais pessoas que têm poder econômico forte e também começa a entrar o crime organizado por essa fragilidade, uma fiscalização mais permanente. Os rios estão sendo cada vez mais destruídos por máquinas que sugam, que tentam achar ouro e acaba que prejudica a segurança e até a vida das crianças. Em decorrência também do garimpo, a questão ambiental e de saúde está se agravando e está colocando os indígenas, inclusive, em ameaça de extinção. A violência física, a violência social, a questão do desmatamento, da poluição, ele tem colocado, jogado mercúrio nos rios. Então, o mercúrio é um metal pesado e que tem sido uma das causas, principalmente, de doenças. Fico com medo porque os garimpeiros andam armados, em qualquer momento podem ser atacadas. Isso ninguém estaria tranquilo de ir para a roça, fazer suas plantações. Isso que acarreta na alimentação e a segurança que deveria estar garantida por esse aspecto cultural, não há uma execução, digamos assim, pelas próprias comunidades e isso afeta e há insegurança alimentar. Além disso, o que a gente vê é que a imunidade tem diminuído cada vez mais e as doenças vêm com a imunidade por uma falta de uma alimentação adequada, por falta da contaminação, por falta de fatores externos que não são normais. É necessário, nesse momento, que o mundo também cobre respeito às terras indígenas que exigem dos governos, tanto aqui no Brasil como em outros governos, que os povos indígenas sejam considerados detentores dos direitos, que as salvaguardas, que são declarados na declaração da ONU sobre os povos indígenas. Legenda Adriana Zanotto